Vamos começar aí, segunda fase da Winners, Rock contra Mimok Rimô, cara? Vamos, moleque! É uma rivalidade que tem que descer Olha aí, olha aí, olha aí A história é até engraçada É o controle do salão, hein? Enquanto eu e o Rock treinamos doubles toda hora O Mimok e o Joe Sonic fizeram uma dupla de zoeira na casa do Elias, né? E aí toda vez que o Mimok tirava o estoque do Thiago ou minha Ele gritava, maldito Mimok! E aí, depois desafiou ele para uma melhor de três e perdeu Aí é o que eu te pergunto, será que a maldição vai se voltar contra ele? Vamos ver Esse scoreboard Esse scoreboard, pra modificar a Steam na hora e botar resultado Vamos assim Tipo, é porque a gente vai querer fazer este vídeo com pata-bana O nosso layout A gente consegue... Ah, tipo... OBS, split, essas paradas? É, tipo... Pra ter um layout do placar, tem que ver A gente consegue botar o layout do PNG executivo O problema é modificar os dados Ah, eu acho que tem que botar como texto, não Só que... É, tipo... Quando você modifica cada string, esse é o problema Sério? Eu ainda não me estive nisso não, cara Mas eu posso ver É, tipo... A gente vai deixar uma... Eu tava puxando pra fazer o visual Já foi uma paça Eu não tenho que passar os problemas que eu falo sobre isso Entendi Ele... A gente conseguiu botar o zoom Tudo bonito Mas... Da caramba Eu não estou de jeito nenhum Não acho que seja De computador, não Nem só Tem que ver isso aí Como vai funcionar Ah, qualquer coisa você descobrir aí Eu falo Já começou? Vai começar agora Escolheram fase Escolheram e tal em série Botaram o Rando e foi O Pardal não é de escolher... Limoc, quer dizer Ele não é muito de escolher fase São tantos nick que eles até se deram Não, agora ele se mantém com o Limoc Porque... Limoc é uma... Virou um... Meio que um deus carioca 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 É... Ah, foi vocês que fizeram, mano Um deus carioca 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 Que ela recebeu da Relo Gente! O dragão teve sua vingança Eu acho que a questão do nerf da Corrin Não é um nerf pesado Mas a interpretação é um nerf É um nerf jogado Nos dois casos O nerf da Run Speed dela Influencia muito nessa vida Porque ela tinha Uma velocidade ruim Já é ruim Mas ela podia dar um space melhor Agora com uma Run Speed menor Ela vai diminuir essa distancia Entre o Cloud e a Corrin Mas ó... Mimok não ta morto não Ta correndo atrás Se aproximando Pode complicar a vida do Mok Dash attack ali Limite carregado Perigo constante com o Mimok O que será que vai sair? Eu acho que o Mok tentou fazer Bela dash attack Acho que o Alon desrespeita ali Alon, eu não vou desrespeitar o japonês do vencer Não, eu não acho que seja o caso Acho que o Rota ta esperando Baitar alguma coisa Pra soltar... Olha o japonês Olha o japonês Mimok escapa Sabedoria Ele queria usar o japonês Ele queria usar o japonês off stage É uma solução boa Mas eu acho que ele poderia ter explorado melhor Mimok acordou pro jogo Mas será que é tarde pra isso? Olha o knockback Back ali Poderia ter sido fatal Situação perigosa pros dois Outra coisa Não da pra dizer que a vitória segura pro Rock agora Outra coisa inteligente do Rock Ele ta usando o japonês Pra dar um delay na sua descida E isso é um mind game importante É Cancela o momento Exatamente, ou até pro Nitro B também Olha esse Mimok Eita Belíssimo side B A maldição de Mimok Cai em cima de Rock Como eu falei Ficou de novo Nossa, eu to muito bom hoje Como eu falei A questão do Tipper Do Coring É um fator É um fator determinante Ah, virada aqui Tim Mimok Tim virada Que virada, meus amigos Que virada O Tipper do Coring é muito poderoso Imagina com o Grey Foi o caso É Foi O Thiago ta pensando sinceramente tocar Eu acho que pode chegar Com o Diddy Kong Será que vai manter mais Não Botou o Claudio Botei do Claudio Botei do Claudio Vai continuar investindo Acho que esse é o boneco Que ele escolheu pra ficar agora, hein Não O Claudio ta sendo o main dele Mas o Diddy Kong Ele não esqueceu É o main do coração, né? Só achei que esqueceu Minha espiritual Lança de Nerf, né? É Eu to ali no clássico Downthrow Side B É Vamos na Battle Downage Battlefield é uma fase boa Pros dois Dois personagens que tem uma range Boa É bom O bom da Coring Com um lower present Ela pode fazer um Uma string muito boa Seja com down tilt Seja com ferro Seja com um up tilt Que de ferro não perda o O É aliás o ferro também O F2 também Ela deve fazer um string muito boa Muito boa Aí É só aproveitar E aí O Rimoku ta sendo O Rimoku ta sendo muito paciente Pra trabalhar essa questão de Space no caso E esperar o japonês aparecer O Rock não vai usar o finishing touch Não ta usando Porque é um jogo Vai dar muito delay E o Rimoku é muito paciente Ele é paciente O Rimoku é paciente O Rimoku ta sendo mal O Rimoku ta sendo mal Esse Chiper é da Coring Ele é muito forte Olha lá Como falei anteriormente No Cloud O Rimoku ta faz isso Ele também faz esse Mindgame Com o Neutro B Pra dar um delay nessa descida É um erro Uma coisa que ele também fez na questão do PHD Justamente isso Ele finge que vai descer pra ED Bom, bom side B Ou acertar o FSMASH ou tomate o FSMASH Ele finge pra tocar na ED Com side B E aí ele já dá um contra-ataque A Mimboque não tá morto não A Mimboque já mostrou que não morre cedo Até nas situações mais Desesperadoras Ele não se abala Uma coisa que o Thiago Manda muito bem pro Cloud É a recovery dele Não é uma recovery que não tinha equipado Pra um Cloud que tem uma recovery Ou não tá com limite ruim Isso é uma coisa muito importante Pra um Cloudman Tem que ser muito criativo pro Cloud Pra poder voltar com segurança Aliás, nunca há segurança pra rebote Mimboque tava ligado Mimboque tava atento É um golpe muito bem aí É forte, mas dá pra escrever Mimboque é calmo demais pra fazer isso São anos de meditação, né? São anos de meditação, né? Esperando muita coisa aqui porque os dois são uma caixinha de surpresa Eu acho que o Mimboque tem que parar de tentar usar o ferro agora Ele tem que focar nos golpes e o Mimboque tem que focar nos golpes e auto-backback Um grabber se ele sempre vai matar o Mimboque Acertou o finishing touch Eu esperava um japonês, mas isso... Sério, tem um novo hype, né? Mas como eu tava querendo dizer... O Thiago tava com o Mimboque tá muito alto 178% O Upthrow da Corey mata com certeza O Downthrow também Ia matar com certeza O Downthrow também Sim, sim O Downthrow ele... Tem um knockback maior, só que com essa ação ele tá aqui em Diagonal Ah, agora trabalhamos com o Konei Agora é hora do macaco É, o macaco time Se o Jin tivesse aqui... Expande, expande Expande, Macaquinho O Thiago tentando quebrar o set O Thiago confia nos seus funcionários Digibong, somente O Mimboque nem se abala com a troca de personagem Tá indo calmamente ele buscar a consertagem aos pouquinhos Bom, vamos ver o que acontece, mas... Eu particularmente mantevei o Cloudy Porque o Cloudy ele vai... Ter um problema forte pra matar a Corey O Thiago trabalha com o Neutr O Bardal tapa um ótimo space em Neutr Então... É meio difícil botar o Thiago Mas... De tá do Thiago Então... O que acontece? Mas o DidiCog tem um Neutr excelente Em compensação... Ele ganha muito com o Journey E também com a questão do String É Toda hora um throw é um hit pra cima Ou pro lado, né? Nunca se sabe É Ó que é imprevisível com esse DidiCog Com esse DidiCog Ele não tá usando muito counter também O Mimboque Mas ele sabe... Ele tá ligado que se usar o Cloudy no Thiago Ele sabe das consequências Então... É, mas a mancha só tem pra riscar Inclusive essa aqui agora, no Pierre É Esse é o Pierre agora que é meio que só É um pato por... Calma Ah, eu vou... F Smash clássico ali Seguido da Banana É O Zé usando o O Curvinho do 0 Cancelou ali o... SADB É só não perder a calma Ele chega lá Tá com a banana Mas tem gente agora Ele tá com a banana pra usar um... 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 Snowflipo Está bem complicado essa partida pro Mimok Eu também estou falando... Um... Ein... Seria ruim Mas... O Thiago Clute de Contra, como falei É um outro personagem Uma outra persona Sabe que aυχado de blocking Um boneco bastante imprevisível, ainda mais nas mãos do Rock Ele faz uma safadeza e tu fica tipo... O Mais Game do Rock é muito bom Você bota um mensagem com o Discon, que tem uma banana Que tem igual dos que são linkados com uma banana Então até a hora que a gente vai ter um... Tentou o Kauta ali, investiu... Tentou o Kauta, foi muito feliz! E arranca a primeira Stock A situação é delicadíssima para o Mimoki Vamos ver o que ele vai fazer Não... Não, tá vivo Tá vivo, tá vivão Mas qualquer ataque quiser agora! Boa partida Boa partida entre os dois Mimoki Dessa vez o Thiago falou Aqui não Guia Thiago tá on fire hein Tchau 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 Tchau